Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. Galera, esse é um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo, que é um vídeo voltado à nostalgia, falando de alguns vídeos do início do canal, falando do início do WoW, falando um pouco do meu canal em si em geral. Ele vai ser bem legal para quem está aqui ainda. Eu sei que tem pessoas, por incrível que pareça, que ainda estão aqui como inscritos, e também, ao mesmo tempo, ele serve para quem está chegando agora, para quem tem uma ideia do que já aconteceu. Cara, eu fui baixar o meu primeiro vídeo, eu assisti ele hoje, cedo. Meu primeiro vídeo eu postei no YouTube dia 22 de outubro de 2011. Cara, faz muito tempo. E vocês vão perceber, podem me usar, não tem problema, que eu estava jogando de humano guerreiro. Eu tive um humano guerreiro, na verdade, essa conta aí, no caso, ela é do Goldrim, é minha conta atual até hoje, no jogo. Antes disso, eu tive conta no WoW. Eu comprei o WoW, na verdade, físico, a primeira vez, o CD. Consegui cartão de crédito emprestado, porque era uma época que não se tinha muito acesso. E joguei um tempo, depois parei e joguei mais um tempo, sempre que conseguia isso. E, galera, o primeiro, na verdade, personagem que eu fiz foi um humano, mago ou bruxo, se não me engano. Eu fui fazer o guerreiro só quando foi lançado aqui, que é esse aí que vocês estão vendo. Primeiramente, eu fiz um guerreiro humano. O vídeo, pessoal, se baseava única e exclusivamente em fazer DPS. Cara, eu era viciado em DPS, mecânica, atributos, cálculos, matemática. Pode ser que tenha algum envolvimento por eu ser da área das exatas e... Eu era muito viciado nisso, cara. A época que eu raidei muito, que foi o Cataclisma, eu fazia um DPS alto, velho. E... Tanto que o pessoal de fora que eu raidava... Se vocês não se lembram, eu troquei de servidor um tempo, eu fui pro Illidan. Foi quando eu tive meu primeiro grupo de raid, assim, pesado. Oito horas da noite, todo mundo online, todo mundo conversando. Cara, a gente se divertia muito, era gente de tudo que era lugar do mundo. Tinha britânico, tinha indiano, tinha asiático, velho. Que legal. Depois eu voltei pro Goldrim novamente. Eu acho que foi quando eu comecei a fazer vídeo mesmo. E... Esse primeiro foi só eu batendo no boneco de treinamento, pessoal. Vocês se lembram, assim, eu fazia isso muito. Eu acho que tudo que é vídeo que eu abria, eu tava no boneco de treinamento. Então eu acho que é justo que esse vídeo também esteja aqui no boneco de treinamento. Um tempo após isso, eu troquei. Se vocês lembram, eu passei pra ser o Orgen, guerreiro. Continuei na aliança. E... Se alguém me perguntar assim... Nossa, Lange, o que que levou você a postar vídeos no YouTube? Por que pra você é um hobby? Mas por que você decidiu postar? Galera, naquela época eu assisti o Atene, o Atene e o Swift. Que eram os dois youtubers de WoW que bombavam muito. Eram só eles, não tinha mais. Hoje a gente vê uma penca de gente aí fazendo. Mas na época eram os dois. O Swift até hoje faz live, às vezes eu assisto, cara. Eu gosto dele, eu gosto do jeito dele. É um cara humilde, é um cara de gente boa. E o Atene, hoje em dia, tá meio estranho a situação dele. Mas ele era um cara que na época ele trollava, eu ria pra caramba. E ao mesmo tempo que ele fazia aquela loucura toda dele, ele ensinava muito. Que foi quando eu comecei a aprender mesmo a jogar, a entender um pouco do jogo. Que é um jogo que... Quando a gente inicia, a gente fica bem perdido. Mas a gente pega rápido também, ao mesmo tempo que tem essa vantagem. Fiquei o Orgen por um tempo. Vocês vão ver que eu fazia umas introduções legais no jogo. Hoje eu já não faço porque... Eu mesmo, galera. Tudo que eu faço, eu penso em mim. Eu não gosto de assistir introdução. Quando eu clico num guia, quando eu clico num vídeo, eu detesto assistir introdução. Então eu meio que parei com isso de introdução. Mudei o formato. Eu fiz guia. Continuei fazendo guia de guerreiro em todas as expansões que eu joguei, é claro. Fiz Pandaria. Continuei fazendo, sempre mostrando status, atributo. Diferenças de antes e hoje é interessante porque... Você vê, né? Antes a gente focava em crítico e tinha características de um jeito. A rotação era de um jeito que priorizava outras coisas. E hoje você foca lá em aceleração, inicia diferente. E, pessoal, na expansão atual, no BFA, eu não vou fazer guia de guerreiro porque, como eu estou voltando a jogar agora, eu estou recém vendo muita mudança que ocorreu na Blizzard, muita mudança que ocorreu no WoW. Coisa que, para mim, é novidade e eu estou recém me adaptando ao jogo novamente. Eu acho que não vale agora eu focar nisso, focar em gear, focar em tentar raidar. Porque daqui a pouco a gente está com outra expansão aí que vai mudar muita coisa novamente. Mas eu posso prometer, com toda certeza, que no Shadowlands eu vou tentar fazer o melhor guia de guerreiro que eu já fiz até hoje no jogo. E vocês podem perguntar, Lange, você mudou para a Horda. Você é um traidor do movimento da Aliança. Não, galera, assim, ó. Como a história do WoW é muito importante para mim, eu diria que é um dos motivos principais por eu jogar WoW. Eu tenho os livros, eu acompanho essa história, o que mais me agrada. O pessoal fica pensando assim, está chegando a expansão, como é que vai ficar a minha classe? Eu fico pensando, o que vai acontecer com a Silvanas? E, galera, eu acabei mudando para a Horda porque, por mais que eu jogasse na Aliança, acho legal a Aliança, cara. Ambas as facções têm coisas muito legais, cara. Os personagens da Horda ainda, ainda mais para guerreiro, galera. Guerreiro é Horda, não adianta. Eu gosto do Varian, eu acho o Varian fantástico, velho. Quando mataram o Varian, eu pensei, nossa, mano, que morte boba. Mataram o cara assim, eu acho que a Blizzard já estava numa vibe meio Game of Thrones. E foi uma morte bem jogada fora. A morte do Saurfang eu ainda achei melhorzinha, eu ainda achei mais interessante. Mas a do Varian foi, tipo assim, vamos descartar esse personagem. E por mais que ele tenha salvado todo mundo, eu achei aquilo ali fantástico, cara. Aquele cara é fantástico. Para guerreiro, eu ainda curto mais os personagens da Horda. E claro, eu gosto do Trawl. O Trawl, para mim, é o cara, é o salvador de Azeroth. Muitos odeiam ele. Mas o personagem que hoje, vocês vão ver, o meu transmog, é praticamente ele antigo. E sobre esse transmog, galera, eu não lembro exatamente quando eu criei ele. Eu não lembro exatamente como eu criei ele. Mas eu só sei que ele acabou se tornando um ícone no meu canal. Ele acabou se tornando o personagem, digamos assim, do meu canal. Ele virou um avatar do meu guerreiro. E muitas, gente, galera, muita gente. Eu não tenho tanta visualização, eu não tenho tantos inscritos assim. Mas, galera, sempre que eu estou no jogo, muitos de vocês mandam mensagem. Lange, te reconheci pelo transmog. Lange, eu vi você passando pelo transmog. Esse transmog só pode ser do Lange. E, pessoal, tanto isso quanto outras coisas, galera. Todas as mensagens que vocês mandam, o carinho de vocês, provavelmente, é o... Cara, é o porquê eu ainda estou fazendo vídeo. É o porquê eu criar guias, tentar ajudar o máximo que eu posso. Porque, cara, isso não tem valor, cara. Isso é a coisa que não tem um valor. Não tem como tu quantificar isso. Isso é a melhor coisa que alguém poderia receber. E, claro, galera, meu canal não é só o WoW. Meu canal já teve muitos outros jogos. E sempre que eu jogar um jogo que eu gosto, ou que eu estou conhecendo, ou que se eu comprei e resolvi jogar, eu vou postar. No momento, eu não estou fazendo isso. Até porque eu estou gravando isso num notebook. Mas, futuramente, sim. Eu não posso dizer que meu canal é um canal só de WoW. Embora, sim, meu canal cresceu por causa de WoW. E também cresceu por causa do DayZ. Que, diga-se de passagem, pessoal. Semana passada, eu joguei DayZ. Ah, Lange, como você jogou o DayZ? Eu usei o GeForce Now. Que é uma plataforma que, até pouco tempo, estava permitindo que BRs ainda conseguissem acessar jogos mais pesados em PCs mais fracos. Então, se você não conhece, dê uma olhada nisso. Outra coisa, galera. As músicas que eu usava no meu canal, que algumas pessoas me falam, nossa, Lange, aquela introdução, aquela música. Galera, as músicas eram de um projeto chamado Blue Style. Eu vou deixar na descrição aí. Quem tem curiosidade, quem quiser ouvir. Ele era um projeto que era, basicamente, um cara sozinho, que é o Brett. O Brett Aldrin, ele é um cara, meu, que ele faz as músicas em casa, no computador. Todas as faixas da música, ele que grava, a bateria, a voz, o eletrônico. Cara, eu acho ele um cara fantástico, assim. E ele é um cara que, ele, na época, ao menos, eu não sei o que aconteceu com ele, ele era muito acessível. Tanto que eu vi essas músicas nos vídeos do Swift e ele faz músicas pra filmes, pra games e pra quem produz conteúdo. E eu mandei mensagem pra ele, ele me respondeu. Ele foi muito gente boa. O cara me adicionou no Skype, na época que a gente usava Skype. E ele mandou um link de um formulário e ofereceu. Ele falou, bom, você pode usar minhas músicas nos vídeos, se você pagar aqui, tem uma anuidade da gravadora dele, que era um selo, acho que é Fix It, Fix T, uma coisa assim. E a gente pagava, tipo, 20 dólares e poderia usar as músicas dele por um ano. E beleza. Eu pensei, bom, vou ir pagando, porque não dá de ficar essa música aqui, acabou virando a característica do canal. Adorava aquela música. Só que essa parceria deles, essa possibilidade de pagar pra você ter o conteúdo dele no seu canal, terminou. E o YouTube impediu que isso acontecesse. Hoje em dia, se você clicar lá, você vai dizer assim, tenha propaganda, coloque nossas músicas nos seus vídeos, mas não tá aberto isso. No momento, isso não é possível de ser feito. Então, infelizmente, galera, hoje eu quase não vou botar música ou vou usar só as musiquinhas que o YouTube mesmo oferece e que a maioria realmente é sem graça. Quanto a webcams e mostrar o rosto e muitos me perguntam, Lange, por que você não abre a cam? Por que você não faz vídeos mostrando sua cara? Galera, quem lembra, no passado, eu já falei muito sobre isso, mas como esse é um vídeo bem nostálgico, quem lembra no passado vai saber que tem vídeo meu, sim, com a webcam. E são dois ou três, eu acho. E, galera, eu vou falar o que eu já falei muito tempo antes. Cara, o que eu faço não tem necessidade de eu ocupar a tela com a minha cara. é aquela coisa assim, eu tô mostrando o guia, você tem que prestar atenção no que eu tô ensinando, no que eu tô falando. Não dá, pessoal. Eu sou muito bonito, né, galera? Tipo, eu sou um cara tão gato que se eu começar a mostrar a minha cara em vídeo, provavelmente vai baixar o DPS de vocês, o drop da montaria não vai cair e aí vocês vão passar a não gostar de mim. Então, eu não pretendo fazer esse tipo de vídeo. Ah, Land, mas os canais que crescem, que tem muitas visualizações, eles gostam de mostrar a cara, fazer vlog diário e tal. Então, pessoal, assim, seria legal um dia, nossa, ter 100 mil inscritos, ganhar aquela plaquinha do YouTube, nossa, seria show. Eu acho que é pendurar no meu serviço, aquela placa. Mas, galera, talvez um dia, tá? Eu acho que o que importa de verdade é o conteúdo, o que eu quero ensinar, o que eu quero passar, o que eu quero mostrar e ajudar quem tá começando ou quem já joga há um tempo. Mas se vocês têm tanto interesse assim, se vocês querem me ver, tá aí uma foto que eu tirei hoje fazendo cosplay de Sub-Zero. Quanto à acessibilidade, pessoal, eu acredito ser uma pessoa bem acessível, eu acho que eu já conversei com muitos de vocês no jogo, sempre que alguém manda mensagem, eu respondo. Se eu não responder é porque eu tô AFK, é porque eu fiz alguma coisa, não tô na frente do computador, porque... ou não vi. Mas eu acho muito difícil eu não responder alguém. Tanto que, ultimamente, eu sempre boto o Battle.net, tem gente que já me achou no Facebook. Lá no Facebook eu tô tentando sempre responder mensagem. Eu criei um Discord, galera. Vocês tinham pedido pra criar Discord, eu criei, vou deixar na descrição aí. Eu vou tentar sempre, pessoal, sempre. mesmo quando eu estiver trabalhando ao menos uma hora ou duas horas, três do dia, ficar um pouco, conversar, jogar junto, rir, falar bobagem, sei lá eu. Enfim, vou deixar na descrição. Outras redes sociais eu não vou usar Twitter mais, eu não vou fazer canal de stream por enquanto. Se um dia eu fizer, pode ser que aí eu venha a divulgar isso aqui, mas no momento, pessoal, não vou fazer. Vou me manter fazendo os guias que eu gosto, apresentando coisas de jogos que eu gosto ou do WoW mesmo. Provavelmente eu vou ficar um tempo no WoW fazendo vídeo, aguardando a expansão nova, na expectativa, como todos vocês estão. E até lá eu vou tentar ajudar o máximo possível quem tá começando ou voltando a jogar como eu. Enfim, espero que esse vídeo tenham trazido lembranças boas pra vocês. Deixe seu comentário aí, se você tava desde o início, se você lembra de tudo isso, galera, deixa o comentário aí. Eu acho que eu já sei mais ou menos quem já tava aqui há muito tempo, eu lembro de muitos de vocês, alguns, infelizmente, eu não lembro. Eu tô com um problema de memória, galera, que tá bem sério. Eu tô brincando, eu rio, eu faço graça, mas eu tenho esquecido de muita coisa assim que às vezes eu me assusto. Enfim, pessoal, não vou me estender mais que esse vídeo já ficou maior do que eu esperava. Agradeço a presença de vocês, agradeço todas as mensagens em jogo, entrem lá no Discord pra gente jogar junto, brincar, rir um pouco. E era isso, até o próximo vídeo. tchau. Tchau. Obrigado.